Música Branca de Neve, para mim, a mais clássica de todas as histórias clássicas que há tantos séculos encantam as crianças. Escrita por Jacob e William Green, alemães, no século XIX. Olha que beleza! Num dia de inverno, enquanto a neve cai, sentada na janela, uma rainha costurava. De repente, ela espetou o dedo e uma gota de sangue caiu sobre a neve. Ah, que felicidade se eu pudesse ter um filho de pele tão branca como esta neve. Lábios rubros como esta gota de sangue e cabelos negros como o ebano desta janela. Sonhou a rainha. Pouco tempo depois, ela teve uma menina que recebeu o nome de Branca de Neve. Infelizmente, a mãe morreu durante o parto. Um ano mais tarde, o rei casou-se pela segunda vez. A nova rainha era muito bela e muito orgulhosa de sua beleza. Mas não gostava de Branca de Neve. Tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todo dia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia. Senhora, sois vós a mais bela do reino. Então, a rainha se alegrava, pois o espelho não falava senão a verdade. Branca de Neve, no entanto, crescia e se tornava mais e mais bela. Um dia, defuntado com a velha pergunta, o espelho respondeu de modo diverso. Senhora, sois bela, mas Branca de Neve é mil vezes mais bonita. Horrorizada, a rainha chamou um caçador e lhe disse Não quero mais vê-la. Leva-a para a floresta. Mate-a e me traga seus pulmões e seu tigre como prova. O caçador obedeceu-lhe e levou a princesinha embora. Porém, quando sacou a faca, Branca de Neve rompeu em lágrimas, suplicando-lhe Não me mate, bondoso caçador, deixe-me fugir e prometo nunca mais voltar. A mina era tão bela que o caçador se interneceu. Salve-se, minha pequena, disse ele, julgando que as feras selvagens logo a devoraria. A ideia de não ter mais de matá-la aliviou-lhe um grande peso. Na volta para o palácio, decolou um filhote de javali, retirou seus pulmões e seu fígado e os entregou à soberana. Ah, o cozinheiro real foi encarregado de prepará-los e serví-los a rainha má, a qual se deliciou, mastigando as vísceras que supunha serem de Branca de Neve. Na imensa floresta, a princesinha desatou a correr, esfolando-se em espinhos e pedras. Ela correu sem parar e foi tão longe quanto seus pés lhe permitiram. A noite caía, quando, sem poder dar mais um passo, ela absteu uma casinha, onde entrou para descansar. No interior, tudo era minúsculo, mas muito limpo e encantador. Sob a pequena mesa, coberta por uma toalha branca, havia sete pretinhos, sete colherinhos, sete garfinhos, sete faquinhas e sete copinhos. Ao longo da parede, aliavam-se sete caminhas com belos lençóis brancos. Branca de Neve tinha fome e sede. Ela comeu um pouco de cada pratinho e bebeu um gole d'água de cada copinho. Em seguida, quis deitar-se, mas nenhuma das caminhas parecia ser do seu tamanho. Uma era muito comprida, outra muito curta, outra muito estreita. Experimentou todas e na sétima, enfim, ela coube perfeitamente. Aí Alice deitou e caiu, num sono profundo. Noite escura, os donos da casa voltaram. Eram sete anões que trabalhavam nas montanhas. Acenderam seus sete pequenos candelabros e logo notaram que alguém havia entrado ali. Tudo estava removido, remexido, fora da ordem em que haviam deixado. — Quem sentou na minha cadeirinha? Perguntou o primeiro. — Quem esvaziou meu pratinho? Quis saber o segundo. — E quem pegou meu pãozinho? Questionou o terceiro. — Quem comeu meus legumes? Protestou o quarto. — Quem usou meu gatinho? Indagou o quinto. — Quem sujou minha paquinha? Surpreendesse o sexto. — Quem usou meu copinho? Inquietou-se por fim o sétimo. Depois, o primeiro viu sua cama revirada e gritou. — Quem deitou na minha caminha? Os outros correram para ver e foram exclamando um para os outros. — Na minha alguém também deitou. Todos assim reagiram, à exceção do último, que encontrou Branca de Nébio estendida em seu leito. — Ele chamou os outros, que vieram e deram gritos ao descobrir a princesinha. — Oh, que encanto de menina! Sussurraram, como é bonito! — Tamanha era a beleza da hóspede. Eles não quiseram acordá-la. Deixaram-la dormir ali mesmo. — Na manhã seguinte, ao levantar-se, Branca de Nébio se assustou ao ver, pela primeira vez, os sete anões. No entanto, eles se mostraram muito amáveis. Perguntaram a ela como se chamava e o que fazia ali. — E aí, Branca de Nébio contou-lhe sua história. — Fique conosco, cuidaremos para que nada lhe falte. — Sim, aceito de todo o coração, respondeu Branca de Nébio, e passou a morar. — De manhã, eles partiam para as montanhas. Quando voltavam à noite, uma boa refeição fosse esperada. Enquanto isso, no castelo, a rainha perguntava ao espelho mágico. — Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? — Senhora rainha, aqui sois a mais bela. Mas além dos montes de bronze, na casa dos sete anões, Branca de Nébio é mil vezes mais bonita. Rainha tremeu. Então, Branca de Nébio ainda vivia. Sem demora, a rainha se pôs a pensar numa forma de assassiná-la. Não teria descanso enquanto não fosse a mais bela. Por fim, imaginou um modo de resolver o problema. — Maquiada de velha e vestida com trapos, percorreu as sete montanhas e foi bater à porta dos sete anões, gritando, — Belas mercadorias à venda, belas mercadorias! Branca de Nébio se debruçou na janela. — Bom dia, minha senhora, disse ela. — O que traz para vender? A velha lhe mostrou um cordão de fios de seda de várias cores. Era tão bonita que Branca de Nébio abriu a porta para comprá-la. — Mas, minha filha, como você está desarrumada? — exclamou a velha. — Venha cá, que eu passarei o cordão no seu corpete. Vai ficar deslumbrante. Confiando na vendedora, Branca de Nébio se deixou enlaçar. Contudo, a velha amorrou tão rápido o corpete e o apertou com tanta força que a jovem ficou sem fôlego e caiu como morta. — Pronto! Acabou-se a mais bela! Disse a rainha e saiu correndo. Na hora do jantar, os sete anões voltaram para casa. Qual não foi o espanto deles ao descobrirem a princesinha desmaiada no chão? Levantaram-na e, vendo que seu corpete estava muito apertado, cortaram rápido o cordão. Ela, então, recuperou o fôlego e, pouco a pouco, foi voltando a si. Quando os anões souberam o que havia acontecido, disseram-lhe, — Esta bebedora só pode ser a rainha má, disfarçada. De agora em diante, quando não estivermos aqui, não deixe ninguém entrar. Nessa altura, a rainha, já de volta ao castelo, perguntava ansiosa ao espelho. — Espelho! Espelho meu! Existe alguém mais belo do que eu? E o espelho respondeu como antes. — Senhora rainha, aqui sois a mais bela. Mas além dos montes de bronze, na casa dos sete anões, branca de neve é mil vezes mais bonita. Ao escutar tais palavras, percebendo que branca de neve novamente escapara da morte, o coração da rainha quase parou. — Dessa vez inventarei algo fatal! — disse ela. E preparou um veneno poderoso que derramou sobre um pente. Depois, disfarçou-se de novo, assumindo o papel de outra velha senhora. Percorreu as sete montanhas e bateu a porta dos sete anões, gritando. — Belas mercadorias à venda! Branca de neve abriu a janela e disse. — Vá embora, por favor! Não posso abrir a porta para ninguém! — Ao menos olhar você não pode, não! E imediatamente lhe ofereceu o pente envenenado. A jovem o achou tão belo que não pôde resistir. Abriu a porta para comprá-lo. — Deixe-me agora mostrar as qualidades do produto, disse a velha. — Permita-me penteá-la totalmente crêndula. Branca de neve concordou. Porém, assim que o pente roçou-lhe os cabelos, ela desfaleceu. — Feito! — exultou a rainha má. — Desta vez, bonitinha, você morreu. E foi-se embora. Por sorte, a noite chegou rápido e os sete anões voltaram para a praça. Ao ver Branca de Neve estapelada no chão, lembrando-se da rainha. Felizmente, não demoraram a notar, emaranhado em seus cabelos, o pente envenenado. Depois que o retiraram, ela recobrou os sentidos e lhes contou o que ocorrera. Mais uma vez, recomendaram-lhe prudência. Não deveria abrir a porta para ninguém. Por seu turno, a rainha, já é, no castelo, foi logo perguntando ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, — Existe alguém mais bela do que eu? E novamente escutou. — Senhora rainha, aqui sois a mais bela. Porém, além dos montes de bronze, na casa dos sete anões, Branca de Neve é mil vezes mais bonita. A rainha começou a tremer de raiva. — É preciso que morra, disse. Nem que para isso eu mesmo a tenha de dar a vida. Trincou-se, então, em um quarto secreto e preparou uma maçã envenenada. Por fora, a fruta era magnífica, vermelha de um lado e branca do outro. No entanto, bastava morrer um pedacinho para dar o último suspiro. Pronta a maçã. A rainha se desfaxou de camponesa e saiu apressada. Percorreu as sete montanhas e voou para a casa dos sete anões, batendo à porta. Branca de Neve se debruçou na janela. — Não posso abrir, disse a Jó. Os sete anões me proibiram. — Azar o seu, respondeu a camponesa. Venderei no outro lugar muitas maçãs. — Tome uma. — Prove. — Não, obrigada, agradeceu o Branca de Neve. Não posso aceitar. — Tem medo de quê? — Acha que está envenenada? — Veja, cortarei a maçã, meu. A metade vermelha é mais bonita. É para você. Eu fico com a branca. A fruta fora preparada de tal maneira que o veneno se restringia à metade rubra. Ao ver a camponesa morder a maçã, Branca de Neve ficou tentada. Por fim, estendeu a mão e aceitou a oferta. Entretanto, a primeira mordida caiu morto. A rainha se pôs a cacarar. — Desta vez, os anões não poderão ressuscitá-la. — De volta ao castelo, sem perder nem um segundo, a rainha interrogou mais uma vez o espelho e escutou o que queria. — Senhora rainha, sois vós a mais bela. Finalmente, seu coração invejoso encontrará a paz. Tanta quanto a pôr encontrar um coração desse tipo. Era noite, quando os anões regressaram. Novamente, encontraram Branca de Neve no chão. Mas, dessa vez, alento algum saia de seus lábios. Eles a reergueram, buscaram algum objeto envenenado, despiram-na, pentearam-lhe os cabelos, lavaram-na com água, depois com vinho. De nada adentrou. A princesinha estava morta. E assim, permaneceu. Eles, então, choraram três dias seguidos. Depois, prepararam-se para sepultar Branca de Neve. E continuava fresca e rosada, como se estivesse viva. — Nós não podemos cobrir-la de terra, disseram os anões. Fabricaram, então, um caixão com tampo de vidro, onde a puseram. Sobre ele, fixaram uma placa com o nome da jovem em letras douradas. Acrescentando que se tratava de uma princesa. Carregaram o caixão até o topo da montanha e a velaram ininterruptamente, revezando-se para que ela não ficasse sozinha. Por muito, muito tempo, Branca de Neve ficou intacta no caixão, sem que nada alterasse sua aparência. Até que um dia, um príncipe apareceu na casa dos anões. Ele tinha visto Branca de Neve e assim lhes disse, — Por favor, deixem-me levar este caixão. Darei a vocês o que quiserem. Mas os anões protestaram. — Não a entregaríamos a você, nem por todo o ouro do mundo. Peço-lhes, então, que o façam de graça. Venero essa jovem como minha bem-amada e não posso mais viver longe dela. Ao ouvir tais palavras, os bondosos anões que mudeceram entregaram-lhe o caixão. Os lacais do príncipe colocaram o caixão nos ombros e o carregaram. Mas um dos carregadores tropeçou numa raiz e o solavanco fez Branca de Neve expelir o pedaço da maçã que ficara entalado em sua garganta. Livre do naco envenenado, ela abriu os olhos, levantou-o do tampo de vidro e se ergueu. Voltara à vida! — Onde estou? Perguntou ela. — Perto de mim, respondeu o príncipe todo feliz. Ele lhe contou o que havia acontecido. Depois disse — Amo você mais que tudo no mundo. Venha comigo ao castelo de meu pai. Lá nos casaremos. Branca de Neve se apaixonou e o seguiu. As notícias foram preparadas com grande pompa. Era um casamento da nobreza, para o qual também foi convidada a rainha má. Ela vestiu seu melhor vestido e perguntou ao espelho — Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho então declarou — Senhora rainha, aqui sois a mais bela. Mas a jovem soberana é mil vezes mais bonita. A horrível mulher deu um grito de fúria. Primeiro ela pensou em não ir ao casamento, mas a inveja a torturar. Tinha de ver a jovem rainha. Ao entrar no castelo, reconheceu Branca de Neve e o medo a pregou no lugar. Ela perdeu o fôlego e caiu de costas, morta no chão. E o príncipe e Branca de Neve foram felizes para sempre.